Música Um estudo de 4 anos, traduzido num livro voltado para a comunidade santamariense. É o mapeamento das instituições de Santa Maria, realizado pelo Núcleo de Estudos sobre Juventudes, Infâncias e Famílias, o NEGIF, ligado à pró-reitoria de extensão da UFSM. Santa Maria teve uma rede de atendimento ao longo dos anos, que hoje é intensa, porém ela entre si não conversa, ela não se relaciona. E esse trabalho é no intuito de constituir uma rede onde a universidade fez o levantamento e agora apresenta para a sociedade como uma contribuição e como um desafio. A sociedade quer agora constituir as redes, as devidas redes, e conseguir atuar no sentido de atenuar os problemas sociais que nós temos hoje na cidade de Santa Maria, que envolve a família, a criança, o jovem, o adolescente, enfim, o idoso. A pesquisa, transformada em obra, foi lançada no dia 12 de abril, no auditório do CCSH, a antiga reitoria da UFSM. Um material de apoio, dividido em oito regiões, traz detalhes sobre o trabalho de 457 instituições. São escolas, delegacias de polícia, igrejas, conselhos tutelares e uma série de outros locais que prestam serviços à sociedade. Nós iniciamos em 2007, terminamos o levantamento dos dados, em 2011 nós terminamos. A rede era um problema, porque não funcionava a rede. Nós temos os serviços, mas eles não estão articulados. Então, esse era um problema que a gente via. Então, a gente foi aprofundando esse estudo. E aí foi aprofundando, e aí veio a ideia da pesquisa, porque nós não tínhamos... Bom, aí para fazer a rede, qual é a primeira coisa? Nós temos que saber o que existe na cidade. Então, nós não sabíamos isso. Então, foi aí que eu me lancei a fazer essa pesquisa de fôlego, né? Para fazer o mapeamento das instituições e detalhar os projetos de cada uma, o núcleo de estudos contou com a colaboração de mais de 50 pessoas, entre estudantes bolsistas, pesquisadores e voluntários. Uma tarefa minuciosa, que exigiu ao máximo o empenho dos participantes. Não foi um mês nem dois, foram vários anos. Nessa expectativa, vamos terminar, sempre tem uma coisa ou outra, e andar de rua em rua, de quadra em quadra. Em toda a cidade de Santa Maria, não é muito fácil. Então, realmente, é bem gratificante participar desse trabalho. Depois de feita essa pesquisa de campo, a gente ficou mais em sala mesmo, no projeto. E aí a gente começou a organização dos mapas, ver se estava tudo de acordo com a gente pesquisou. Tinha bairros aí que a gente visitou, que tu encontrou projetos que tu nunca imaginou que tu ia encontrar lá. E que tem, né? E projetos muito bons, assim, que ajudam muito a comunidade. Foi bem legal a pesquisa, gostei. Espero que a sociedade se aproprie desse trabalho que nós fizemos, que ele foi trabalhoso e muito rentável, eu diria. O NEGIF possui ainda um site com os mapas para consultas sobre as instituições. A tentativa dos pesquisadores é formar uma rede capaz de atender com sucesso as necessidades que famílias em situação de vulnerabilidade social não conseguem suprir, principalmente no que diz respeito às crianças e adolescentes. Há três anos com o projeto nas escolas do município, de olho na prevenção ao uso de drogas, A Brigada Militar já pensa nos benefícios do estudo publicado. Nós trabalhamos com as crianças, né? A prevenção às drogas e violências. Crianças de seis anos até doze anos estão nessa idade, já tem problemas com crianças, com problemas psicológicos, né? Através da família. E assim nós podemos encaminhar diretamente para a pessoa que vai tratar essa criança. Não precisamos sair procurando os tratamentos. A gente fala com a escola, encaminhamos através do livro, que já tem todos os requisitos, os passos para onde devemos encaminhar. Entre as instituições mapeadas pelo núcleo de estudos, talvez as que mais se beneficiem são os conselhos tutelares, que atualmente enfrentam muitas dificuldades no atendimento às famílias de crianças e adolescentes do município de Santa Maria. Tudo que vem para ampliar o nosso leque de abrangência e as ferramentas para a gente trabalhar no dia a dia, no cotidiano, né? Porque até porque as ocorrências estão aumentando. Hoje nós somos em três conselhos e quinze conselheiros tutelares. Nós estamos atarefados com todos os órgãos de proteção ao adolescente, né? E quando se tem outras ferramentas, outras entidades, né? Ou instituições, no sentido, vem para somar, a gente espera que não tenha esses entraves, né? Assim que seja de agilidade. Porque hoje a gente sabe que as instituições estão poucos profissionais, tem carência de profissionais, tem carência de infraestrutura, tem carência de veículos, carência de algumas coisas. A ideia é que, a partir da formação de uma rede de atendimento, as mais diversas necessidades do cidadão, como saúde, educação e segurança, com o auxílio da pesquisa, possamos ter, no futuro, cada vez mais adultos de bem com a vida.